O Boulevard Shopping iniciou a campanha Empodera Ela em comemoração ao Dia Mundial da Mulher comemorado no próximo dia 8 de março. Para isso, você, público do Boulevard Campus, vai ter que entrar na página do Instagram do Shopping para então colocar frases motivadoras e de empoderamento para a mulherada. A gente vai conversar agora para saber mais detalhes com a Camila Carvalho, ela é gerente de marketing do Shopping. Camila, muito obrigada pela sua participação no jornal e mais uma ação. A gente pode dizer que é uma ação de sucesso, de empoderamento, de mostrar o valor da mulher, não é isso? Exatamente, a gente está super orgulhosos, principalmente nós da equipe Mulheres que motivamos essa campanha. Pela segunda vez, que ano passado a gente também desenvolveu a campanha que se chamava Empondere-se. Visto o sucesso da campanha, a força que a campanha tem, porque é uma ação pequena, mas que tem uma mensagem muito potente. Então, assim, a gente conseguiu que outros shoppings da nossa rede, somos 15 shoppings, que vamos fazer essa campanha com a hashtag Empondere-a-ela. Perfeito. E o público pode participar, não é isso? Até o dia 8 eles podem acessar o Instagram do Shopping e ir lá colocar frases que vão ser selecionadas aleatoriamente. Exatamente. Então, toda mulher ou qualquer pessoa que quiser ir na rede social do shopping e quiser mandar uma mensagem inspiradora, né, para outra mulher, ela pode fazer à vontade, deixe sua frase no nosso Instagram e deixe uma mensagem potente, de força e de inspiração. Perfeito. Além disso, no dia 8, dia de comemoração ao Dia da Mulher, uma ação bem especial vai estar sendo montada aqui no shopping. Então, essas frases que vão serem deixadas na nossa rede social, algumas delas vão virar adesivos e a gente vai fazer um grande adesivaço no dia 8, que é onde a gente pega essas frases e algumas das mulheres que a gente convidou para participar da ação vão começar a espalhar os adesivos em outras mulheres. Ou seja, a gente manda essas frases que foram deixadas no digital e aqui na experiência física a gente entrega para a mulherada se sentir ainda mais empoderada. Perfeito. Além disso, roda de conversa, palestra, tudo para mostrar a valorização dessa mulher. Exatamente. Vamos ter uma roda de conversa com algumas influencers, psicólogas, para falar sobre o tema do empoderamento feminino. E depois vamos ter também uma participação aqui da Carol, que vai estar fazendo alguns letterings na hora com as frases que foram selecionadas. Vai ser bem bacana, vai ser bem bonito e eu espero vocês. A partir de qual horário no dia 8 e a campanha segue até o dia 8 mesmo? Então, tem esse tempo todo para o pessoal colocar essas frases. Exatamente. A campanha começou ontem e a gente fica até o dia 8 e no dia 8 a gente finaliza no dia 16 horas aqui no shopping, próximo à entrada aqui do cinema. Então é isso. Muito obrigada pela sua participação no Jornal. Mais um sucesso neste evento. Então é isso. Empodera Ela é a campanha do Boulevard Campus neste ano de 2020. É empoderamento da mulher. Se você deseja falar alguma coisa, dar um incentivo a alguma mulher, basta entrar na página do Boulevard Campus, pelo Instagram e colocar a sua frase motivadora. Vai ser muito importante para cada mulher que estiver lendo. Fora isso, no dia 8, a partir das 16 horas até as 20 horas, acontece aqui no shopping essa grande programação que já foi falada. Todos te esperam. Volto com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.